olá amigos do canal como plantar graça e paz a todos bem vindo meus amigos ao nosso canal eu estou aqui em uma pequena área no nosso terreno onde eu plantei pimenta pimentinha ardosa elas já começaram a dar olha o tamanho meus amigos aqui são as primeiras árvores que eu plantei já começaram a produzir aqui ali eu plantei novos pés mas já deu sinal aqui de pimenta e eu colhi algumas pimentas aqui olha apesar está muito seco olha como está aqui eu estou molhando manualmente e já era para mim ter uma área maior aqui de pimentinha mas acabou não germinando as minhas sementes e essas aqui são mudas que eu guardei e preservei no pé das mães aqui né tem aqui mais pimenta também essas aqui eu já mostrei para vocês né olha o tamanho dessa aqui todos meus amigos adubadas com esterco de galinha e eu acabei de colher deixa eu mostrar aqui para vocês o que coisa linda ó essa aqui são as pimentinhas que eu acabei de colger aqui na minha horta olha que cores lindas meus amigos olha o tamanho dessas pimenta aí é só com esterco de galinha a nova nessas são os primeiros são as primeiras pimentas que ela está produzindo mas já vale a pena mesmo olha aí coisa linda olha essa cor muito é satisfatório não é você plantar e poder colher a sua horta olha também aqui acabei de colher um cacho aqui de banana nós temos essa bandeira aqui ó bem pertinho da nossa casinha onde nós trabalhamos e ela é uma banana bem interessante tá é nosso indicador de que ela tá boa são os passarinhos né passarinho veio ao mesmo e dá o sinal o primeiro sinal de que se nós não levarmos tem quem como então o que acontece é essa essa banana aqui eu não sei o nome nós ganhamos como uma banana de projeto eu ganhei o meu pai ganhou marmuda nós plantamos aqui e elas produzem bem como é no verão ela diminuiu o tamanho né mas ela dá maior e é interessante que quando ela fica de vez começa aqui ó se você não colheu o cacho o que é que acontece meus amigos ela solta quebra né aqui ó é facilmente tá ela sai do dó daqui ó tá de vez uma banana de vez tá e ela acaba caindo a toazinha por ela mesmo então é esse é o indicador que você tem que além dos passarinhos né comer a gente vem vem aqui ó e quando a gente às vezes encontra uma no chão já comida porque ela cai a toazinha vai ficando de vez e vai caindo do cacho eu achei interessante né geralmente as bananas não fazem isso elas ficam lá né e só quando elas estão bem madura mesmo é que elas acabam caindo do cacho essa essa aqui não ela fica de vez ó interessante eu não sei o nome se alguém souber o nome dessa banana né deixa aí nos comentários que vai me ajudar a identificá-la e também outros que não conhece tá meus amigos então tô indo pra casa agora acabei de molhar é a horta e eu vou levando aqui ó pimentinho para me salgar tá com limão e um caixa aqui de banana que eu acabei de colher ok meus amigos a todos aí forte abraço vai se inscrever no nosso canal a gente está postando mais vídeo aí compartilhando a nossa vida aqui no campo e que deus abençoe a todos a gente se vê aí no próximo vídeo meus amigos se deus quiser é mais